Nós estamos em Pompeia, cidade que foi soterrada pela erupção do Monte Vesúvio. Pompeia é uma das cidades mais prósperas do Império Romano e essa erupção aconteceu em 79 d.C. Ela está aqui pertinho de Nápoles, a 22 km da cidade de Nápoles, e é um local aberto à visitação. Somente 1.600 anos depois é que começaram as escavações e Pompeia foi redescoberta praticamente intacta por conta das cinzas do vulcão. Mais de 300 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram encontradas exatamente na posição em que estavam quando o vulcão começou a sua erupção. A cidade de Pompeia inteira está bastante conservada. Há ruas contra a cidade original, teatros, termas, casas, jardins, padarias, tavernas e templos, em muitos dos quais ainda há mosaicos e afrescos da época. Os moradores estavam habituados a tremores de terra de pequena intensidade, mas um grave tremor poucos anos antes fez com que muitas pessoas deixassem Pompeia para outros territórios do Império Romano. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam ainda em Pompeia em 79 d.C., o ano em que ocorreu a tragédia. Um relato sobre a tragédia, escrito pelo historiador Plínio, informava que era possível ouvir o lamento das mulheres, o choro das crianças e o grito dos homens. Alguns estavam tão aterrorizados que rogavam pela própria morte. Os moradores estão tão aterrorizados que rogavam pela própria morte. Nós conseguimos autorização para entrar onde está acontecendo a exposição dos documentos do Vaticano. São documentos secretos, 400 anos desses documentos. Vocês podem perceber que não é permitido tirar fotografia ou fazer vídeo. Porém, nossa equipe foi autorizada, inclusive aqui também tem um outro aviso que fala que os documentos, por conta de exposição de tão antigos que eles são, eles não podem ficar com uma iluminação superior a esses 50 watts aqui. Nós vamos entrar e são várias salas, vocês vão conhecer algumas curiosidades, são documentos muito antigos do Vaticano e que finalmente foram liberados para a exposição pública. O público pode visitar, mas as TVs dificilmente conseguem autorização e nós conseguimos e vamos mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui nessa exposição que se chama Lux Arcana. Logo na entrada da primeira sala das 12, onde estão revelados esses documentos, vocês veem aí a estátua do Papa Urbano VIII. Aqui o documento que fala sobre a condenação do Galileu, Galilei, por heresia Galileu, quando desenvolveu a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, foi condenado pela Igreja Católica como herege e naturalmente que depois o reconhecimento da ciência de que ele estava correto. E olha, tudo aqui impressiona, não é? Muitas vezes pela antiguidade, outras vezes pelo volume. Olha só, esse é um livro contábil do Vaticano e aqui, apesar da grossura dele, ele é só de 1748 até 1756. Portanto, oito anos de contabilidade registrados num livro desse tamanho. Olha, aqui um outro momento curioso da história. Aqui é uma carta de 1550, onde o grande mestre Michelangelo envia um pedido ao Vaticano para acertar o salário dos operários na construção da Igreja de São Pedro, ou São Pietro, como eles chamam, não é? E ele recorreu então ao Vaticano, porque os operários estavam com uns três meses de honorários de salários atrasados. Michelangelo, pela sua influência, pela sua aproximação com a Igreja, com o Vaticano, se dirigiu ao Papa para que pudesse ajudar e acertar o salário dos seus operários. Olha, esse é um documento que tem a ver com o nosso continente, né? Nesse documento consta aí a autorização do Papa Alexandre VI quando Cristóvão Colombo descobriu a América. Ele dividiu o espaço, o território descoberto e o Papa autorizou que os espanhóis, então, catequizassem, pregassem a Igreja Católica, a religião católica no nosso continente. Muito interessante para quem mora na América do Sul. Olha, outro documento histórico aqui, muito importante e também curioso, né? O Parlamento Inglês enviou uma carta aqui com o brasão de cada um daqueles que compunham o Parlamento, né? Endereçado ao Vaticano, ao Papa Henrique VIII, falando que o rei Henrique VIII estaria solicitando seu segundo casamento, o que era proibido, e aí pedindo a excomungação desse rei Henrique VIII. Foi aceita essa carta, né? E, na verdade, depois o rei acabou tendo seis esposas. Olha, esse é um dos momentos mais interessantes dessa exposição. Olha só o tamanho desse pergaminho. São 60 metros de pergaminho. Eu vou tentar contar a história para vocês de uma forma resumida, não é? Nesse período, os chamados Templários, né, era uma espécie de segurança para as pessoas que queriam ir à Terra Santa. Eles cobravam por isso, estavam ficando muito ricos, muito poderosos. E aí o Vaticano começou a realizar uma espécie de pesquisa, não é? A respeito disso, para saber se iria condená-los ou não. No final, depois de todo um processo, foram alguns anos que duraram esse processo, portanto, aí esses 60 metros de pergaminho, o que aconteceu foi que o Vaticano praticamente se absteve. Não condenou e nem inocentou esses chamados Templários, né? Aí o rei Felipe IV, ou Felipe IV, o rei da França, mandou queimar 54, mandou queimar vivo 54 desses suspeitos de serem Templários. E o mais curioso é que até hoje, se você se declarar um Templário, você é excomungado pela Igreja e pelo Vaticano. Se de fato você se declarar como um Templário. Como aqui, eles se defenderam, 231 deles foram absolvidos, mas o rei, por conta própria, acabou pedindo para queimar em praça pública 54 deles. Olha, aqui um outro pequeno pedaço da história, né? Com alguns pedidos, algumas invenções, algumas súplicas ao Vaticano e também a alguns reis, né? E aí nós chegamos aqui nesse documento, que fala do nosso padre voador, Bartolomeu de Gusmão, tem a ver com o Brasil, né? Bartolomeu de Gusmão desenvolveu, vocês estão vendo aqui, olha, o protótipo de um avião, né? De uma máquina voadora que teria inspiração na aerodinâmica dos pássaros brasileiros. E ele mandou, não se sabe como chegou esse documento, esse livro, né? Com a explicação detalhada. E também aqui fala que não se sabe se realmente essa máquina voaria, porque ela nunca foi colocada em prática. A gente sabe que o balão, Bartolomeu de Gusmão, tinha aí uma prática muito grande. Então, agora, em relação a esse protótipo, é difícil saber se ele funcionaria ou não. A gente sabe que o balão, né? A Roma, da Antichia. Tra questi, vi era la lupa capitolina, que, transferida em Campidoglio, divenne o simbolo e, em qualquer modo, l'immagine que ereditava o significado das origem de Roma. I bronzi furono colocados ao palazzo dos conservadores, o qual nome deriva da função que tinham os magistrati capitolinos já do XV seco d.C. Subito depois da fundação do museu, todos os monumentos que vinham retornados a Roma eram transferidos ao interior de este edifício, no Colle Capitolino, como testemunidade, como memória da antiga grandeza de Roma. E nós vamos, assim, encerrando o nosso circuito aqui pela exposição Luxe e Narcana. Tinha muita coisa para nós mostrarmos ainda. Afinal, são 400 anos dos registros secretos do Vaticano que estão revelados aqui. Tem muito documento importante, curioso. Vale a pena vir aqui visitar. A exposição estará aberta até o dia 9 de setembro deste ano. Mesmo que vier depois deste período, vai ter muita coisa para curtir aqui no Museu Capitolino. Nessa sala onde nós estamos, nós temos aí uma coleção de numismática com muitas moedas antigas, interessantes. Tem uma parte aqui que vocês estão vendo, onde estão expostas algumas moedas daquele que é considerado um dos maiores falsificadores de todos os tempos, inclusive nem preso ele foi, por conta dele ter falsificado com tamanha presteza, com tamanha fidelidade às moedas, que são moedas importantes, históricas e de muito valor. Nosso agradecimento especialíssimo à Fabiana Magri, que é da Zetema, que é um projeto cultural que acompanha as equipes de TV, acompanha também os turistas por aqui, para que possam conhecer um pouco da história exposta aqui no Museu Capitolino. Olha, aqui pertinho da Pia de Zanavona tem uma loja muito especial. É a loja da família Bartolucci, uma família de artesãos, não é? Que eles entalham bonecos de Pinóquio e pequenos animais, não é? Com o maior carinho, é uma família muito tradicional. Já esteve por aqui as filhas de Barack Obama, tem inclusive uma carta, não é? Da primeira-dama dos Estados Unidos, agradecendo e falando do quanto ela ficou encantada com a loja e com a história que essa família tem, entalhando principalmente os bonecos Pinóquio aqui. Eu vou conversar um pouquinho com o senhor Ercolino, que está aqui em Italiando, é o tempo todo assim. Enquanto a loja está aberta, tem sempre um artesão em Italiando. Deixa eu tentar falar com ele aqui alguma coisa em Italiando. Ercolino, há quanto tempo a lei colabora com a família Bartolucci? É um pouco de anos, um pouco de anos que colabora com o Francesco, fazendo os Pinóquio aqui em direita para todos os turistas e para a cittadinanza italiana, logicamente. Lei se lembra de quantos Pinóquio faz já? Me li sonho pure de noite, porque são tais. Calcione a média 1 ao dia mínimo. A única coisa é que cada Pinóquio é diferente do outro. Não é mais um Pinóquio igual ao outro, porque tenho que fazer Pinóquio que são peças unicidais, que só aqui em Roma, na produção a Bartolucci, se possam encontrar. Grazie. Olha, a loja está sempre muito movimentada, não é? Tem uma história muito interessante também. Essas ferramentas que vocês estão vendo aqui, elas remontam da época da Segunda Guerra Mundial, quando um soldado italiano, não é que era escutor, tinha todas essas ferramentas. Ele foi para a Itália e, na verdade, ele morreu na guerra. Porém, a esposa e o filho dele mantiveram essas ferramentas guardadas e, do jeito que ele havia deixado, só iriam abrir o local onde ele guardava essas ferramentas quando ele retornasse. Depois de muitos anos, é que eles, por conta de terem um carinho todo especial pela família Bartolucci, acabaram doando essas ferramentas e elas ficam expostas aqui. Muita curiosidade, muita coisa bonita. É realmente uma loja de encantamento aqui em Roma. Deixa eu começar aqui com o Walter Zanini. O Walter Zanini é o responsável pelo negócio da família Bartolucci atualmente, não é? Eu acho que é um pouquinho do nosso italiano, que nós apresentamos com a professora Maria Isabel aqui, não é? Piatieri. Piatieri. Le origem de esta ativita, a quando salgono? L'attivita nasce nel 1936, tramite la família Bartolucci, como fábrica de fisarmonica, onde Francesco Bartolucci é iniziado com os objetos que você vê agora e que são depois transformados. Ele iniziou em tagliando pinocchi, andava nas fiere, nos mercados e depois, piano piano, com a qualidade. E quantas pessoas da família scopiscono atualmente? É uma empresa de origem familiar, ainda é uma empresa completamente familiar. Os deputados são amigos, são cerca de 28 os deputados que trabalham por nós no laboratório que está em um país muito pequeno. Eu acho que, digamos, l'attivita maggiore é que somos nós, por todo o país. E parla um pouco da participação de Bartolucci no cinema, no filme de Pinocchio? Nel cinema ci hanno chiamato a fare la scenografia de um filme, onde nós temos alestido uma falegnameria de um protagonista que faz jogatoli. É stata uma bella experiência, siamo stati tre giorni, eu, ele, a mãe. Poi abbiamo feito um Pinocchio para o romanzo televisivo de Pinocchio, feito da televisão italiana, onde nós construímos o pupazzo. E foi o nosso orgoglio, a nossa vittoria. Os brasileiros são frequentados aqui? Sim, foi, como eu disse, Chico Buarque. Chico Buarque. É estado dois dias aqui em Itália, onde ele contou a sua jovem em este negócio, lembrando os jogos que fazia com os vários nossos jogatis. Mas Roma não é só monumentos, não é só história. Roma tem também uma noite bastante agitada, muita diversão. Para quem quer vir, por exemplo, aqui para Trastevere, eu estou aqui ao lado do Tiago Antero. Olha só, para vocês terem uma ideia de como funciona aqui a Trastevere, o pub do Tiago, ele abre às sete horas da manhã para o café, as pessoas vêm, aí ele fica o dia inteiro aberto, Tiago? O dia inteiro, das sete da manhã até às três da madrugada. Nós estamos dando aí uma pesquisada, para fazer um comparativo com o Brasil, em relação aos drinks, em relação aos aperitivos, né? E eu vou colocar no ar para vocês alguns drinks que são típicos daqui, o Tiago vai mostrando. Me fale de alguns deles, Tiago. A gente tem aquele típico italiano que é o Aperol Spritz. Ele é feito com Aperol e com... Aperol é uma bebida que não chega no Brasil, né? Parece que só tem por aqui, né? Não chega, ele é similar ao Campari, mas é menos amargo. É menos amargo, mas é usar algum aperitivo. Um outro drink que você falou também, que é típico daqui, é o Cosmopolitan. É o Cosmopolitan. Ele é feito com vodka, com trô, suco de limão e cranberry, que é um suco. Tem um outro drink, muito bonito, que nós estamos colocando no ar, que é um drink tricolor. Tem três cores diferentes. Me fala a receita desse. Esse aí é o Blood Job. Ele é feito com calua, que é um licor de café. Ele é feito também com baile, com creme de uísque e também com creme de leite. Uma outra diferença é com relação ao chope, né? Aqui vocês trabalham com alguns outros tipos de chope, né? Chope. A gente tem a Karlsberg e tem a Elefante. A Elefante é mais forte. A graduação agora que é um pouco mais forte. É um pouquinho mais forte, né? É um prazer pra gente, né? Fazer esse circuito aqui em Roma. E, claro, levar até vocês opções de entretenimento, opções pra vida noturna aqui de Roma, né? Que é uma vida noturna bastante agitada. Escolhemos aqui esse pub pra exemplificar como é que funciona a noite aqui em Roma. Obrigado, Tiago. Parabéns. Obrigado a vocês. Obrigado, Tiago.